Oi a todos, vou mostrar aqui, eu já mostrei uma vez essa muda, há uns 4 anos atrás, só que olha só o tamanho, agora ficou uma árvore, agora não é mais uma muda, é uma arvorezinha, está num tambor de 100 litros, era uma bombona, um tambor desse de 200 litros, eu cortei na metade e fiz dois vasos, então ele está aqui num vaso, num tambor, isso aqui é muito bom porque ele não apodrece, dura a vida toda, essa arvorezinha já tem uns 2 metros e é a famosa longana, conhecida também como ouro de dragão, ainda os frutos estão pequenos, mas está super carregado, olha só que maravilha, muito longana ou também conhecida como lixia branca, o fruto fica bem maior, fica mais ou menos do tamanho, fica o dobro, quase o triplo disso aqui, ainda está pequena, tem gente que confunde com pitomba, não tem nada a ver com pitomba, totalmente diferente, está muito carregada, tem mudas pequenas, também já enxertáculo, essa aqui no caso é feita por alporquia, eu já fiz vários vídeos ensinando a fazer alporquia, olha só, todo lado aqui tem fruto, deixa eu ver que está escondido aqui, olha quantos frutos, deixa eu ver se eu consigo puxar um pouco, olha lá, cheio de frutos, é uma maravilha, eu gosto de vir para cá para ficar comendo, isso aqui está em cima, está em uma laje, está na minha laje, está no vaso, que maravilha, isso aqui quando fica maduro é uma delícia, bom, é a mesma coisa da lixia e ainda vai produzir mais, eu tenho mudas pequenas também, essa aqui eu não vendo, na loja eu tenho mudas mais ou menos um metro carregada e vou mostrar as pequenas que eu tenho ali no saquinho, aqui eu tenho um monte de longana, estão escondidas, essa aqui é longana, essas mudas mais ou menos um metro, já estão produzindo, cadê, deixa eu achar uma aqui, essa aqui não, essa aqui é lixia comum, lixia comum não, essa aqui é lixia pink, já também está produzindo, já que eu estou falando de lixia branca ou lixia pink, esse aqui é pink, olha só, pequenininho, deixa eu tirar o saquinho daqui, está no saquinho, saco pequenininho, cabe na palma da mão, deixa eu colocar aqui para mostrar, pequeno, pequenininho e já produzindo, já com fruta, olha só que maravilha, eu mando para todo o Brasil, eu vendo pelo meu site ou direto pelo WhatsApp, né, entrego pela transportadora, tem bastante muda aqui, tem outra aqui com fruta, tem mais algumas escondidas, a longana, estou vendo aqui uma longana aqui, essa aqui é longana, já está com a frutinha aqui, também está no saquinho, é que está tudo misturado aqui, longana, lixia, esses aqui, todas essas aqui são longanas, também estão no saquinho, essa aqui a folha secou, mas isso aqui, isso aqui ficou tombado, mas não está morta não, bom, está aí, bastante mudas de longana, também conhecida como olho de dragão, mudas feitas por alporquia, ah, essa aqui é longana, aqui uma longana, falando dela, também está no saquinho, nota que a folha da longana é diferente da lixia, essa aqui é longana, e olha as furutus, ainda está bem pequenininho, está bem, muito pequeno, mas está produzindo, é que depois de plantada no chão, rapidinho ela cresce, a folha da lixia, longana, olha a diferença da folha da lixia, a lixia tem a folha fininha e comprida, a longana tem a folha mais larga, totalmente diferente, mas o fruto não é tão diferente não, bom, fora a lixia e a longana, tem uma grande variedade de outras mudas, frutíferas, eu gosto muito de frutíferas raras, essas raras e exóticas são as que eu mais procuro ter, por exemplo aqui, essa aqui é uva muscadine, parece uva normal, mas é uva muscadine, então frutíferas raras é comigo mesmo, por hora é só isso, agradeço a todos que me seguem, até o próximo vídeo, qualquer coisa é só mandar mensagem, ah sim, passar meu whatsapp, é 11 934 736 961, lembrando que é só para mensagens, eu não atendo o telefone, minha vida aqui é muito corrida, não tem como ficar atendendo o telefone, mas a mensagem eu respondo, com certeza, tá bom, por hora é só isso, até o próximo,